Uma mulher morreu e um passageiro ficou ferido em um acidente na madrugada dessa segunda-feira no começo da avenida Cezita, no bairro Lareia, em Timóteo. Eles estavam em uma moto que bateu contra um poste. Aí o estrago é muito grande, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira que ela tem detalhes desse acidente grave, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos assiste. Foi um acidente muito grave no comecinho da madrugada dessa segunda-feira, ali por volta de uma da manhã. As testemunhas contaram que a motocicleta trafegava sentido ao bairro Lareia, em Timóteo, com dois ocupantes, quando a condutora, em um certo momento, acabou perdendo o controle e bateu contra um poste de iluminação. A condutora Patrícia Pereira da Silva, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o garupa que estava com ela, Antônio Júnior Santos, de 30 anos, foi socorrido pelo SAMU a um hospital de Timóteo, consciente e com várias dores pelo corpo também, né? E escoriações pelo corpo. O detalhe que chama a atenção nesta ocorrência, Nico, é que o garupa dessa motocicleta estava sem o capacete. Infelizmente, a condutora aí veio a falecer, então o que chama a atenção aí é este detalhe mesmo do garupa, que estava sem o capacete, trafegando ali por uma via, que tem uma reta muito grande, então as pessoas realmente costumam trafegar com uma certa velocidade ali no local. Infelizmente, a Patrícia não resistiu e acabou falecendo, Nico. Então, né, Gisele? Que tristeza, né? Pancada no poste, né? Aí, dificilmente. Olha, que estrago. Que estrago, né? Meu Deus, boa recuperação para ele, né? Obrigado, Gisele.